Boas pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vou-vos falar de um artigo particularmente curioso, que é esta peça de puzzle. Muita mal se a pergunta-me o que isto é. Pois isto é um objeto que... Eu não sei se esta perspectiva é a melhor que eu tenho que ter... Se calhar vou colocar uma perspectiva um bocadinho mais close-up. Ah, sim. Olha, assim está muito melhor. Assim está muito melhor. Até se consegue ver ali bem o... É um jogo de puzzle de plástico. Agora, eu vou colocar aí na descrição um jogo de puzzle ecofilmes porque ela está em português de Portugal. Eu já estive a sondar os nossos irmãos brasileiros sobre este jogo, sobre esta peça. Não existiu nada semelhante lá no Brasil. pela ecofilmes. Ela também não diz... Não diz... Pela tectoinha, não é? Ela também não diz ecofilmes, mas... Bem-vindo ao próximo nível. Isto teria... Isto teria com o prefixo. Com o tracito. Bem-vindo, bem. Tracinho. Vindo ao próximo nível. Se for escrito no português do Brasil. Então, só me leva a crer que isto era um artigo aqui bem português de Portugal. E agora, onde é que este artigo foi distribuído? Foi entregue? Foi vendido? É mais uma pergunta que eu estou a fazer do que estou a informar-vos. Preciso de informação sobre este artigo. Houve alguém que me disse qualquer coisa no Facebook que isto havia nos videoclubes. Isto era um artigo entregue a todos os membros do videoclube, por serem sócios. A quem comprava jogos da SEGA? A quem comprava mais que um jogo da SEGA? A convidados da Ecofilmes? A quem era entregue este... Eu queria tirar aqui esta peça. Mas agora não sei como é que é que ia fazer. Eu não queria fazer isto aqui com a caneta. Como é que eu tiro aqui? Preciso aqui de outra coisa. Então nem uma caneta começa a resfuro chegar aquilo. Tem que ser artista. E com uma peça muito sui generis. Isto normalmente era até um pequeno aro de plástico que ficava aqui. Por causa desta pecinha aqui nunca tinha visto assim. Ela assim sai. Já está lá estragar as coisas. Por acaso até parece que estou. Mas esta porra é difícil de colocar e é difícil de tirar. Finalmente. Para não ter arriscado. Pecinha que serve para prende. Para quê? Mas falta ali uma peça. Não, não falta. Porque senão não se podia fazer isto. Basicamente é assim que funciona. Como podem ver já está tudo trocado. Um jogo de puzzle. Acho que não fiz nada de mais. Basta inverter a situação. Pronto. E volta tudo. Eu para acaso tenho umas fotos. Partei com uma alta amiga. Eu inicialmente... Ah, vou baralhar isto tudo. Depois vi-me grego para pôr isto no... Tenho estado a tentar... Pá, ontem então até pus um bocadinho de partuzela. Tenho estado a tentar arduamente terminar a bola mágica. É pá, isto não é só um item para colecionar. É para colecionar. Mas eu gosto... Eu gosto de ter as duas vertentes. Sem sombra de dúvida. Eu espero estar aqui a chegar perto de uma fase aqui da bola mágica. Pá, que eu acho que ela já vem para mim embaragada. Mas isto tornou-se um desafio ainda maior. Pá, resolver a bola mágica. Por que não? E isto feito para jogar. Ok, eu já consegui resolver um dos lados. Ok, fiz. Parabéns para mim. Mas... Agora, neste momento, eu percebi-me que é possível girar. Por exemplo... Eu posso girar... A bola é feita assim. Posso girar esta parte. Esta parte posso girar. E esta parte também. Sendo que esta parte aqui fica parada. Agora, é possível fazer isto. Eu já tenho que ter quase todas as combinações. Não resultou. Por exemplo, aqui agora posso girar outra vez. A ideia é formar o mic é deste lado. Ao contrário do patonal deste lado. Epá, isto. Eu hei de conseguir isto. Isto não está... Já estão aqui as duas partes do Mickey. Já estão aqui as duas partes. É uma questão de encaixar isto. Mas esta bola era vendida pela Ecofilms. E depois, mais tarde oferecida com... Isto é o Mickey. Mais tarde oferecida com a Mega Drive. Agora, esta peça aqui. Os brinquedos da Ecofilms. Esta peça aqui foi oferecida. Não me parece que isto tenha sido vendido alguma vez. Quem é que tem informações sobre este artigo? Diga-me aí nos comentários, por favor. Peço encarecidamente que... Se alguém teve realmente experiência com este artigo. Tenha visto. Eu recordo de ver algo parecido. Mas não tenho bem a certeza. Lá estão os teios de memórias. A única coisa que estava aqui não era uma palavra. Mas sim o Sonic. Eu recordo de ver algo parecido. Agora, algo igual a isto não me recordo de ver por aí. Vamos ver se consigo por aqui a peça. É a tramada para tirar e a tramada para pôr. Eu inicialmente até pensei que isto era um arame. Parecia um arame. Mas depois é que percebi que era uma peça de plástico. E a função dela é prender. É prender aqui. O valor que dei para este artigo. Lá está. Dá-se o que se tem em mente. Parece... É daquelas coisas... Este artigo faz-me muito lembrar. Lá está. O porta-chaves do Sonic. Parece que podia ter tido aqui este porta-chaves. Ah está. Consegui enfiar isto aqui em fogo. Pois é. O porta-chaves do Sonic. Devia ter esse artigo. Lá está. Devia ter o artigo aqui. Mas não está. Tenho ali guardado. Deixa cá ver. E também podia ter feito uma pausa. Mas que porreiro. Eu tinha um porta-chaves do Sonic. Aqui há um Santos atrás. Que até mostrei aí no canal. E entretanto troquei por um jogo da Mega Drive. Houve alguém que quis o porta-chaves. E a minha namorada ralhou comigo. E disse. Nunca devias ter feito isso. Olha. Eu tenho aqui outro porta-chaves do Sonic. E ficas com ele. E ofereceu-me. Obrigado amor. Por este porta-chaves. Não sei se já tinha... Já tinha. Acho que já tinha feito. E realmente isto parece-me muito na linha deste tipo de artigos. Agora. Isto podiam ser artigos oferecidos pela Ecofilms. Para visitantes da Ecofilms. Podiam ser artigos para em bundles. Se comprassem mais do que um jogo. Por exemplo. Num videoclube. Numa loja. E eles tivessem qualquer coisa para dar ao cliente. Como brinde de uma compra maior. Pois isso é qualquer uma destas coisas. Mas realmente estou curioso com este artigo. Mas aqui o porta-chaves encaixa-se na mesma linha. Não tem qualquer referência a Ecofilms. É feito aqui pela Sega. Pela Ecofilms. São materiais promocionais. Muito por resto. Se tiverem informações. Estão aqui sobre este jogo de puzzle. E tem o slogan internacional. Welcome to the next level. Traduzido para o português de Portugal. Tem também esse aditivo. Epa. E agradeço que digam aí nos comentários. Se conhecem. Se já tinham visto isto. O que pensam sobre isto. O que pensam sobre isto. E se já tinham visto algum. E onde é que viram. E de que forma é que o adquiriram. Isso era tremendamente importante. Um pouco. Para as poucas coisas. Era tremendamente importante. Para a história da Ecofilms. Que eu estou a tentar reunir aqui no canal. Acho que aos poucos. Chegamos lá. Ecofilms. É mais forte do que tu. Ecofilms. Sega. É mais forte do que tu. É mais assim. Até a próxima observação.